Nós vivemos de uma era onde o equilíbrio emocional, espiritual, físico e financeiro precisa estar cada vez mais em sinergia. Sinceramente, eu penso que isso não é bom. Esse equilíbrio, honestamente, é necessário, pois verdadeiramente bom seria que simplesmente vivêssemos em paz. E hoje é dia de Santo Ambrósio, um santo alemão do século III, e ele nos deixa uma reflexão maravilhosa, que põe fim a essas questões de vingança, de sucesso de um às custas do insucesso profissional do outro, de desequilíbrio e desarmonia nas relações. Ele disse, de maneira pura e cristã, ninguém cura a si mesmo ferindo os outros. Ah, que beleza, né? O amor, a oportunidade e a presteza podem ter lugar em um mundo cada vez mais vazio e contradutoriamente repleto de anseios. Até mais!